Música Muito bom Agora Tudo de volta ao normal na cidade Tem uma mocinha Ah não, acho que é novo Vou ativar a cristal que ela dá um meme aqui Bom chat, e agora? Deixa eu roubar minha mala aqui Peguei uns itens Dá uma bagunça Música 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 E a gente ganha um pokémon também Aí a gente derrota a Sabrina Aí a gente derrota o Koga Aí eu queria ir pro Safari Pegar o Surf E se a gente pega o A Universo foi muito alta, vou brincar não E se a gente pega um pokémon legal lá e pega o Surf Depois do Koga eu faço uma pausa Aí com o Surf a gente já consegue Ir lá pra Power Plant Pegar os ápidos Porticuna numa ilha no caminho pra Cinnabar Na verdade de Cinnabar pra Pallet Então a gente vai pra Cinnabar Faz toda a rota lá Faz a mansão mais o ginásio de Cinnabar Aí pega o Articuno Ginásio de Vedidia Digga o platô Voltas Liga Mewtwo Se bem que aqui tem um pedaço novo Nesse jogo que não tinha no Red, Green, Blue Red, Green, Red, Blue e Yellow Oh, devia ter usado ember Que é umas ilhas no caminho de Cinnabar Eu acho que de Cinnabar Você consegue ir pra lá Pra essas ilhas E aí A gente vai passar por lá Mas eu acho que lá não tem nem treinador Deve ter uns itens e uns pokémons Só pra gente pegar Aí a gente vê como é que a gente faz Chegando lá Como é que a gente trata lá Safari eu vou tratar por zona Um pokémon por zona Eu já sei Agora lá eu vejo como é que eu faço Lá a gente vê chat Tô indo até aqui Eu acho que quem é que eu faço Um pouco Outro Um pouco Eu acho que ele tá morrendo Tô indo até aqui Eu tô indo até aqui Um pouco Eu tô indo até aqui Tudo todo mundo chad você quer o Hitmonlee que é um Dratini? ou você quer um Hitmonchan que eu absorvo? ah, eu tinha que ter dado o nome pra ele depois eu vou colocar um dragão mas eu não vou colocar ele no meu chin vamos lá, a saga dos teleportes agora nossa uai, eu quero ser o level da Sabrina, né? mas o level do Hitmonlee está mais alto que esse aqui um abraço 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 e eu vou tirar um abraço um abraço ultimada e você vai pegar isso? um abraço 만 naruto tem um abraço com saco esse acelerador, daqui a pouco você consegue paralisar. Parei, chat. Os caras gostam de ter time cumprido, hein? Nossa, eu nem sei o que eu faço com você. Eu tenho um golpe da arte. Bom, ele é gelo? Por que que ele tomou um super efetivo de fogo? Lanta, ele não é. Bug também não. Deve ser gelo. Sabia que o Malville era gelo, não? Eu acho que ele era Dark. É Steel, por isso que ele tomou Super Fatima Steel e Fairy agora nas novas gerações Que medo Tem uma sede Por isso que eu não gosto de Takedown, tá vendo? Aí no que me dá um recolho ainda Me dá um recolho Suelo Segue aí a gente consegue Encontrar o suelo com você E... Toma essa endeavor aí então Só pra você ficar ligeiro E aí 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 O que? Você luta aí? Você não, né? Não, 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 não O que? Vou pegar um mapa aqui do genásio Para não ficar sofrendo essa batalha aqui Meaningless, Beautifly Vou trocar Vai filho da mãe Nossa eu vou morrer do meu aberto Para baixo aqui Aí daqui a gente vem para cá Tcharam Muito bem É bom esquipar algumas batalhas aqui para não subir muito o meu level Para não subir muito o meu level Para não subir muito fácil Nossa o X-Fone está na moda Não safam Não sei Já vai Mas... 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 Ele vai matar? Eu não vou usar o meu português. De bem que não era o pokamooka gostado. Eu não vou usar o meu português. Desculpa o fantasma. Fantasma Terra? Ah, isso que é isso que eu... Os Mestres de Ginásio dos Ui tem aqui Nessa versão Pô, ta no nível... ... brilhoso aqui em Agora sim é uma batalha pau pau Pô, pau pau não menos né mas Bem mais aquele agora que as ultimas Bom, meu Pluff não vai ser mais rápido Acho que é mais rápido Acho que é Vou levar uns 50 Ela também vai morrer Não vai ser mais rápido 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 Não vai ser queira Pois é Vamos lá no Safari, vamos só tirar ele do time, por enquanto. Vai que volta agora. Fechei o mapa. Fiocha agora. Ah, é. Que? Toma. Tá? Fio. 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 Tava mover todos esses pra outra box, quero que o Pokémon tenha mais espaço aqui. Que são os Pokémon que a gente não pode usar. Que são os que eram do nosso time E faleceram O senhor é só um HMS Live, não é? E esses aqui a gente capturou ilegalmente A gente já tinha passado pelo matinho deles Não poderia capturar mais nenhum, mas a gente capturou Mas foi só pra ter o número de Pokémon necessário pra pegar o Flash Também não posso usá-los Minon não, Minon era do nosso time E morreu Era o nosso time Tava no nosso time lá, só fazer espaço Ele não tem golpe que dá dano Ele tem um Thunder Wave E... 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 Devoim E... Agora, vai aqui, tchau pro intervalo. No Game Boy a gente conseguia ver. No Game Boy Advance eu não lembro se a gente conseguia ver as paredes. Aqui no emulador, ah aqui dá pra ver também. As pontinhos brancos aqui. Lar. Eu não... Meu Deus do céu! Quase perdi o Enterprise aqui. Eu não... Eu não relay os Pokémon agora? Os Pokémon? Olha, esse crítico quase fez eu perder o Enterprise. Que loucura bicho! Que loucura! Que loucura! A gente vai rapidinho... Que loucura! Olha, eu acho que eu vejo um trigo, né? Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Que loucura! E aí não fica o cabo pro Steven ou pro Flash não, que o Preston consegue dar conta dele. O Flygon é dragão, né? Então o Dragon Breath tem que arregaçar ele também. Não sei se ele fosse mais rápido com a gente, mas três níveis abaixo? Quem mais, Koga? Quem mais? E aquele Venomote ligeiraço lá que você tinha? Leil e Glazer a gente troca, né? Porque é em gelo, tomar uma Aurora Beam, Lizard, sei lá. Porra aqui, Satch. Sorte com a rapidade, senão ele vai ser mais rápido que a gente. E a sua especial defesa aí. Cenebrosaça. Krita, 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 Krita. Deixa a Burn então. Pronto. Ai, ai. Ah, menos do que mais gente. Quero ganhar mais de dano. O escopo é forte. Burn, né? Burnzinho de boa. Aí, nice. De novo. Ih, não furriu. É o pocão mais forte dela. Dele foi ele... Isso aí tem duas vezes. Bom, 47 também. Nossa Senhora. Ele vai me matar só de dano do Hail. Boa. Ah, dois sequências, não. Tô sendo um caro ligeiro. Puto saco. Cê é em Silgame. Obrigado por ter a host, meu amigo. Muito obrigado pelo host minha amiga. São Silgame. Que burro. Oh, era a Bubble Bean. Eu vou usar um ice punch e um fire punch, pelo menos tem uma quantidade de um telepunch, seja lá né, pra ver que esses bichos tem hoje um dia. Ah, tem o golpe de Akira, tem o evasivo disso. Um grande abraço né, vai sobreviver o que é. O sol diminui o golpe de água não né, só aumenta o de fogo, diminui o de água também. Aumenta o de fogo, aumenta consideravelmente né, porque olha esse dano. Olha esse dano! Batmanzica sim, to jogando com um emulador sim cara, jogando no VBA. É uma run que eu joguei no randomizer pra mudar algumas regras dela né, deixei o pokémon dos treinadores mais fortes, deixei, randomizei todos os itens e todos os pokémon que aparecem. Dei uma mexida nela pra deixar o jogo, tentar deixar o jogo um pouco mais difícil né. Mais divertido também, tem mais pokémon. Ah, e eu liberei também todos os pokémon que estão disponíveis nessa run né. Como ela é uma run de 3ª geração, dado seu remake da 1ª, então os 346 pokémon estão disponíveis nessa run. Pra gente capturar em algum lugar no mapa. Muito bom! Nossa, foi uma run legal! Fechamos uma dungeon da... 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 Da. Da... Da... Da Da... Da Da... Tem queeneu Quem Agora estamos no nosso objetivo! Nós temos metido nosso objetivo de 50 seguidores! Muito obrigado! Obrigado a todos por estarmos no stream! Muito bem-vindo! Bom, agora a gente tem a zona do safari pra fazer! Quando tem passo contado aqui, eu não quero ficar perdendo tempo, eu vou abrir um mapa da zona do safari. Tchau! 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 Bom, a gente pode capturar um por zona aqui, essa é a regra. Primeira zona a gente pegou um Dragon Knight, nessa daqui, vamos ver se você vai por aqui. Se ele fugir, fica um... Muito bom. Ah, pode ser que eu coloque ele no meu time, eu não tenho Pokémon Poison, né? O meu nome é daquela... Serpente do mundo lá. Nem vai caber aqui, hein? Tô mangando... Vai caber... O... O... Tô mangando... Tô mangando... Tô mangando... Tô... Tô mangando... 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 Abaixo... Que zona que é essa? Essa é a outra zona. Certo, essa aqui é zona 3, só que eu posso capturar de novo. Onde é o teu? Ixi! Sorte, hein! Agora que é, né? Porque ia ser legal um Juntão no meu time também. Mas eu teria que tirar o... Lantern. Sai por aqui... Que a gente sobe... Sobe... Sobe aqui... Sobe tudo... Não! Brown Fang, nice. Agora a gente... Ih, já sei passar tudo. A gente desce tudo... Última zona. Aqui a gente pode capturar... Pokémon também. O Tiff, que eu precisava... O Solar Beam... E aqui é que a gente pega o Surf, né? Muito bom! Ele é 100%, né? E 80% de dano, né? E 95% de dano. Ele é bem forte. Não aguardou. Não aguardou. Chorita. Mas... Bom... Já capturaram o Pokémon que a gente podia em todas as... Sei lá... Ixi... Todas as zonas. 150 passos, vou usar aqui para pegar uns itens, eu acho bem legal a zona do safari. Vou pegar esse item, vou pegar um dragonfly, um dragonite ai, tinha um shifter também, não! Bom, esse dragonite eu não posso usar, só posso usar o outro, muito bom! Vamos ver aqui então galera agora... ... ... ... ... ... ... ... Nossa, que bom. Ops! Itens. Tinha um TM na Dragonite. Vamos fazer uma mudança no time aqui então, gente. Vamos guardar o flash. Esse é o Dragonite que eu posso... Isso eu não posso. Capture isso sem querer. Tá bom. Daqui, muito pouco. Tá bom. Deze... dezena... 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 Dezenas... Dezena... Dezenas... Dezenas... Esse aqui eu não posso usar, esse aqui é pra cá... Tem algum som em algum lugar aqui. O que eu vou vender? Se a gente tem algum TM pra dar pra eles... Tcham, 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 tcham... Ele é mais forte Que eu tô no choque Tá bom, por enquanto eu acho que tá bom Bom galera, é isso de live por enquanto Talvez eu volte mais tarde seguindo o caminho pra Cinnabar Muito obrigado a todo mundo que participou no chat Muito obrigado a todos que participaram no chat Muito bem-vindos ao nosso stream Todo mundo é bem-vindo ao nosso stream Não esqueça de dar um pulinho lá no YouTube Não esqueça de deixar seu follow Seguir as nossas séries Nós temos uma série chamada Braptor Game Que é bem legal A gente discute sobre as notícias do mundo dos games E se você tá vendo esse vídeo no YouTube Não esqueça de dar um pulinho lá no Twitch Também pra seguir a gente E ver as nossas transmissões ao vivo Stay safe people Love you all